Fala rapaziada, suave, como é que vocês estão? Tão de boa? Ai mano, eu sei véi, eu sei, esse vídeo aqui devia tá saindo há muito tempo, mano Eu já deveria ter feito esse vídeo aqui há muito tempo, já faz um mês, tá ligado? Então desculpa véi, mas eu tô fazendo agora isso que importa E é o vídeo que muitos queriam que eu fizesse, né? É o vídeo respondendo as perguntas de vocês, mano Esse vídeo aqui tá incluído no meu especial, entendeu? De 20 mil inscritos Então vamos lá, sem muita enrolação Eu peguei bastante comentado aqui, são 18 comentários que eu peguei aqui Teve muita gente que comentou, tá rapaziada? Eu peguei apenas só 18 porque eu não quero perguntas repetidas, véi Muita gente perguntou minha idade, muita gente perguntou meu nome, entendeu? Então eu não ia pegar, tá ligado? 10 perguntas E as 10 perguntas era perguntando qual era o meu nome, qual era o meu nome, qual era o meu nome Então eu não ia fazer isso, né mano? Então eu peguei apenas 18 comentários Vamos lá, bora pro primeiro, véi Bacon Senpai, ele perguntou qual é o meu anime favorito Meu anime favorito, sem dúvida nenhuma, é Naruto em primeiro lugar Em segundo lugar é o Saitama Esse anime é muito bom E o terceiro vai o Sete Pecados Capitais, véi Esses três animes foram os animes que eu assisti E meu amigo, eu curti muito, mano É muito bom, véi O que você quer ser além do YouTube? Eu queria muito ser streamer Eu queria muito poder fazer live Jogar, né? Fazendo live Mas, infelizmente, mano, vai demorar um pouquinho Realizar isso, né? Porque eu não tenho uma internet muito boa Mas eu sei que um dia eu vou conseguir, véi Isso é inevitável Eu sei que um dia eu vou conseguir uma internet boa E eu vou ficar gravando live pra vocês, véi Eu não faço live porque minha internet é muito ruim, né, véi Neil Bentis Ele perguntou E aí, Xperia, você tá com quantos anos jogando Roblox? Mano, eu comecei a jogar Roblox em 2017 Só que eu jogava no celular Então era aquela coisa, né De eu jogar um pouquinho Depois desinstalava Dava vontade de novo de estar instalando E eu não sabia mais meu nick, né Não sabia mais minha senha Aí eu criava um novo usuário Depois enjoava, desinstalava E ficava nesse ciclo Então já tive muitas contas, né Só que eu comecei a focar mesmo em 2018, rapaziada Eu criei minha conta dia 18 do mês 3 de 2018 Que é essa conta que eu tô hoje E foi através dela que eu comecei a focar no Roblox, né Eu criei a conta e comecei a jogar E isso aconteceu porque devido a eu ter conseguido meu notebook, né Porque eu consegui meu notebook E aí sim eu dava pra ficar jogando Roblox, véi Até então eu jogava no celular E era aquela coisa de jogar Depois apagava porque, sei lá, travava e tal E ficava nesse ciclo infinito E Max YouTube Você tem quantos anos? Mano, eu tenho atualmente 18 anos Você pretende ser YouTube pelo resto da vida Ah, mano, tipo assim Eu queria Realmente eu queria que desse certo, sabe Só que eu também não sei, né, mano Que desse certo, véi É isso, mano É foco, fé, mano É isso aí, véi Eu queria muito que desse certo, véi Qual a sua meta pra esse ano? Sem dúvida nenhuma, véi Minha meta pra esse ano Eu já realizei, né Que era ter o PC Eu queria muito ter o computador novo Eu vinha juntando, né Pra comprar um PC novo E eu, mano Fui e falei, véi 2021 eu vou comprar, véi Tem essa não Esse ano eu compro, fi Esse ano eu compro Mesmo que seja no final do ano No meio do ano Mas eu vou comprar, mano Esse ano eu compro Então eu fui e consegui Realizei a meta desse ano, véi Que era ter um PC Dido, ele perguntou Por que você não faz live jogando? É porque eu não tenho internet boa, véi Então vocês podem até falar Ah, por que você não tenta? Eu já tentei, rapaziada Muitas vezes, véi Não dá, véi Mesmo eu tendo um computador bom Eu já tentei Já fiz teste E não dá A internet que eu tenho É a internet boa Mas não pra live, entendeu? Ela é boa pra enviar vídeos Ela é boa pra assistir Vídeos no YouTube Com a qualidade horrível que tem, né 144 Aí sim ela é boa Mas, dirando isso A internet é ruim, véi Rodolfo, ele perguntou Você já revelou seu rosto Aqui no canal? Sim, mano Eu já revelei Só que eu revelei Nos vídeos antigos, né Muitos dos vídeos Antigos aí Eu privei Mas tem alguns outros vídeos aí Que tá público Onde eu apareci, né No vídeo Então sim, eu já revelei, véi E eu não sei que dia vai estar Sendo esse vídeo Mas eu vou revelar Meu atual rosto, né Hoje em dia como eu tô, véi Então sim, eu já revelei Meu rosto Lucas Barbosa, ele perguntou Qual é o seu jogo preferido? Sem dúvida nenhuma, véi O jogo que eu mais gosto No Roblox É o Geoblake, véi Sem dúvida nenhuma Eu jogo Geoblake Desde 2018 É um jogo que eu Acompanhei o avanço dele, né Desde do liso Que ele rodava em muitos celulares Muito PC Notebook Até hoje em dia Que ele é um jogo pesado Infelizmente E ele saiu de um jogo feio Pra um jogo Que hoje em dia Eu considero ele Um dos jogos mais lindos Do Roblox, véi É um jogo que é muito bom, véi Pundi XP Ô louco Qual é o seu prato de comida favorito? Mano, eu gostava muito de lasanha E essa era a minha comida favorita Só que hoje em dia Eu não tenho mais comida favorita, não Eu como qualquer coisa Cheiré Aperlord Ele perguntou Pretende gravar outros jogos Outros tipos de conteúdo? Mano, eu não vou mentir pra vocês Sim, eu queria gravar Uns jogos diferentes Sem ser Roblox Eu queria sim Gravar outros tipos de conteúdo Só que infelizmente Não dá, sabe? Infelizmente não dá Não nesse canal aqui Eu preciso criar outro canal Pra poder fazer isso, né? Porque esse canal aqui XPGamer não dá, véi Eu já tentei Gravar uns vídeos diferentes Já postei E a galera não entra, entendeu? Porque eu entendo vocês Vocês querem item grátis E não eu gravando um jogo Que não é Roblox, entendeu? Então eu entendo E por isso que não dá certo Eu também não vou gravar E sim, mano Eu queria gravar outros jogos, véi Mas não dá É o Deone Perida de Oliveira Ele perguntou Você tá pensando em se tornar outro YouTube Como o X Marcelo? Mano, essa é uma pergunta Que eu venho me perguntando, tá ligado? E não, véi Eu não pretendo ser um YouTube Igual a outros Igual a esses que existem já, né, véi Eu pretendo ser um diferente, véi Calma que eu tô começando agora, véi Relaxa Vocês vão ver, mano Vinicius90 Ele perguntou se é difícil monetizar o canal E não, véi Não é difícil monetizar o canal Você só precisa Ter determinação Foco Também ter um conteúdo, né E ficar gravando, véi Ficar gravando Não parar Não ficar muitos dias sem postar vídeo O cara consegue, véi Bacon YouTube Ele perguntou se eu gosto dos bacon, né E sim Eu gosto do bacon Eu já fui um bacon E todo mundo já foi um bacon Calou Lucas Ele perguntou Com quantos anos você queria ser YouTuber? Ah, eu queria ser cedo, né Eu queria que desse cedo Mas é até bom Que não deu cedo Porque Só assim ia dar errado também Tarde, entendeu? Se desse certo cedo Ia dar muito ruim depois, véi Que eu não ia saber de nada Não tá até bom do jeito que tá, véi Podre Pericles Você mora onde? Mano Eu moro em João Pessoa, Paraíba Eu sei que não parece Mas eu sou nordestino Sebastião perguntou Qual é meu nome verdadeiro E meu nome verdadeiro é Rafael Tô zoando, rapaziada É Liedson, véi Esse é meu nome verdadeiro Guizinho Ele perguntou Você é noticiário do Roblox? Eu peguei essa pergunta, rapaziada Por quê? Como eu gravo E tô começando a gravar Itens grátis Eventos Essas paradas Muitos de vocês devem pensar Que eu sou um canal de notícia E não Eu não sou um canal de notícia, véi Porque se eu fosse um canal de notícia, rapaziada Eu ia gravar tudo, entendeu? Vazamentos Possíveis itens grátis Ou evento Então Não Eu não faço isso Eu apenas gravo Informando a vocês E ensinando Um evento que tem Entendeu? Que é oficial do Roblox E um item também Eu não sou de gravar teoria Essas paradas não, véi Se não é oficial Eu não gravo, entendeu? Agora se é oficial Tá ali Dizendo que O item vai vir Realmente a gente vai tá ganhando Aí sim Pode ter certeza que Talvez eu grave Mostrando pra vocês E não Eu não sou um canal de notícia Do Roblox Jô Ele perguntou Você está cansado de gravar vídeos? Não, véi Eu não tô cansado Às vezes dá uma cansada, né? Tal Às vezes eu fico alguns dias Sem postar vídeo Mas não Não tô cansado, véi Tu é feliz Isso sim E pra finalizar Aquela pélula, né? Rapaziada Bugado Ele perguntou se eu era E eu peguei essa pergunta Por quê? Existe pessoas que me conhecem Existe pessoas, né? Familiares Que assistem meus vídeos Eu peguei essa pergunta Por causa disso Tem pessoas Que me conhecem Familiares Tal Que acham que eu sou Mas não Eu não sou É isso, rapaziada Finalizar esse vídeo por aqui É nóis Deixa o like pra fortalecer E fui, mano É isso, rapaziada